O UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, realizou a maior operação de distribuição emergencial de sua história em apenas um mês. Em agosto, foram mil toneladas de suprimentos vitais destinados às crises mais urgentes em todo o mundo. Os filhos estão enfrentando muitas crises no mundo, e nós estamos fazendo o nosso trabalho de tentar suportar, mas isso mostra que neste momento em tempo, por qualquer motivo, os filhos estão sob um monte de estresse. E é uma espécie de esperança que as situações sejam mitigadas e sob controle, mas as necessidades são realmente grandes, e realmente, nós apenas, no longo prazo, vemos as necessidades crescendo. Somente no Iraque, os deslocados pelos conflitos com o grupo terrorista Estado Islâmico receberam 500 toneladas de comida, água, suprimentos médicos e tendas. Na República Centro-Africana, famílias sofrendo com a violência civil e a crise de fome resultante receberam 26 toneladas de equipamentos médicos, vacinas e porções emergenciais de comida. Na Libéria, os esforços de contenção do ebola resultaram na contribuição de 248 toneladas por parte do fundo, com foco em equipamentos especiais para os agentes de saúde que lidam diariamente com o vírus mortal. Já o Estado da Palestina, recém saído de um dos conflitos mais violentos de sua história recente, recebeu 3,5 toneladas. Na maior parte, equipamentos médicos para reabastecer e reconstruir os hospitais e estabelecimentos de saúde danificados pelas lutas. E no Sudão do Sul, 34 toneladas foram designadas para auxiliar as quase 50 mil crianças em risco de morte pela desnutrição. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.